Evangelho de Jesus 2ª Estrela em Lucas, capítulo 15, verso 8 Também quero aqui deixar de lá um abraço a todos os irmãos Meus pastores que estão aqui, Deus continue a abençoar Deixo também um abraço da minha esposa, que sou nela G. Dian, ela não pode estar com a gente Mas a minha irmã já está comigo viajante, como eu disse Hoje, antes de vir para cá, estava com o pastor de Beto, eu já estou com saudade Eu não tenho a minha memória, uma viagem que eu fiz sem ela Eu acho que essa é a primeira, né G. Dian, ela não pode estar Mas uma próxima oportunidade de estar aqui louvando a Deus Amém? Lucas, capítulo 15, verso de número 8 Quem encontrou o dia, eu vou para o céu Eu vou para o céu Com o dinheiro eu vou também Queridos, por favor, olha para cá No momento que eu estiver pregando Não fique andando e nem conversando, tá bom? Eu não sou bonzinho, eu sou bravo Tá bom? Bom, sim, aqui é o pastor Edson Lá, isso lá Se eu estiver pregando, você está andando para lá E para cá é o barco de portão, tá bom? Mas se você é chato, sou mesmo, até embora aqui, irmãos Amém? Então, ouve Deus, fala para ti Você lá, por 30 minutos E termina, você vai para casa Amém? Lucas, capítulo 15, verso 8 Qual a mulher que, tendo dez dracmas E perdendo uma delas Não acende a candeia E não varre a casa Buscando-a e dirigindo-se até encontrá-la E tendo-a encontrado Ela convoca as amigas e as vizinhas Dizendo, alegrai-vos comigo Porque eu achei a dracma Que havia se perdido Qual a mulher que, tendo dez dracmas E perdendo uma delas Não acende a candeia E não varre a casa Buscando-a e dirigindo-se até encontrá-la E tendo-a encontrado Ela convoca as amigas e as vizinhas Dizendo, alegrai-vos comigo Porque eu achei a dracma Que a vida se perdido Amém? Que Deus abençoe a exposição de sua palavra Pode-se assentar Fique à vontade Glória a Jesus Aleluia Aleluia Olha para cá A maneira que Jesus transmitia As suas mensagens Prendia a atenção De todos aqueles que ali estavam A maneira que Jesus falava Fazia com que todos aqueles Que o ouviam Parassem E começassem a querer Ouvir mais Jesus era muito bom Na forma que ele falava De também a forma que Enquanto Jesus ensinava Todo tipo de público De pessoas Se aproximava Para ouvir Isso mesmo Jesus enquanto ensinava Todo grupo E tipo de pessoas Se aproximava Para ouvir Jesus ensinar Passo e você Nem todo culto Jesus curava Não descartando O atributo da cura Pois fazia parte Do culto de Jesus Mas nem todo culto Jesus curava Porque Jesus entendia Que melhor do que curar Alguém É ensinado Isso é uma realidade Há um escritor Que escreve Em um dos seus livros E ele é muito claro Em dizer Milagre Atrai curiosos Ensinamento Gera discípulos Isso é verdade Para você Para observar Faça Pense E nem te lembrar Quantas pessoas Já receberam curas E não voltaram Para agradecer Percebe-se Que a maioria E eu já vou Ipergonizar 100% Ou por que não dizer 99% Das pessoas Que recebem milagres Não voltam Para agradecer Jesus então Entendia Que melhor De trazer a cura Primeiro Era ensinar É por isso Que tem muita gente Que não consegue Ter estrutura Pois Ele dá mais valor A cura Do que eu ensino Jesus não Jesus ensinava E a Bíblia diz Que enquanto Jesus está ensinando Eis que a multidão Se aproxima dele Todo grupo De público E de pessoas Estão se aproximando De Jesus Afim de ouvir Afim de compreender Aquilo que ele está ensinando Ora Jesus está ensinando Jesus está ensinando E enquanto Jesus está ensinando Vai aparecer Todo grupo E todo tipo De pessoas Preto Branco Pobre Rico Porque Jesus Jesus não fazia E não faz Ascensão De pessoa Enquanto Jesus está ensinando No meio Da multidão Vai aparecer Aquele grupo De pessoa Aqueles tipos De crente Que acha Que o céu É só dele Esclareceram-se Os escribas Eles vão aparecer No meio Da multidão E eles vão começar A dizer o seguinte Como ele pode Dizer que é tão santo Se ele come Com pecadores Como ele pode Dizer que é tão santo Se ele se assenta Com pecadores E esclareceram Jesus De toda a forma Que Jesus vai parar O que ele está falando Vai em direção A multidão E Jesus Era muito inteligente A oratória De Jesus Era impecável Não era Meia boca Igual a minha Jesus sabia O que ele estava falando Ora Jesus vai em direção A multidão E Jesus vai começar A falar em parábolas A palavra parábolas Vem de parabolé Que é colocar Ao lado De uma verdade Inherente Ao reino dos céus Então Jesus Vai em direção A multidão Olhe pra cá E enquanto ele vai Em direção A multidão Ele vai começar A sua mensagem Nesse jeito Qual é o pastor Que tendo Sem ovelhas E na contagem Das suas Sem ovelhas Ele percebeu Que lhe faltava Uma Ele não deixa As noventa e nove E vai atrás Daquela Que se perdeu E tendo A encontrado Ele coloca Ela nos ombros Volta Volta de volta Pra casa E diz Alegraim Os perigos Porque a ovelha Que estava perdida Veio achada A mão pra cá Jesus vai continuar Dizendo Ele vai olhar Pra multidão E ele vai dizer Qual é a mulher Que tendo Os dez Tráquimas E na contagem Das dez Tráquimas Ela percebeu Que lhe faltava Uma E percebeu Que lhe faltava Uma Ela não Acende a caminha Pega a vassoura Vá-lhe a casa Meu Deus Buscando com diligência Até encontrar E tendo A encontrado Ela convoca As amigas E as vizinhas Dizendo Alegraim-vos Comigo Porque a Tráquima Que estava Perdida Foi achada Ele continua Dizendo Certo pai Tinha dois Filhos E o dia Um desses Filhos Chegou O pai Diz Pai Dá-me A minha Parte Da herança E assim O pai O fez E tendo O filho Gastado Tudo Ele volta Pra casa Do pai Jesus Então É muito Claro E essa Parábola É uma Dividida Em três Jesus Primeiro Está falando Da ovelha Depois Jesus Vai falar Da mulher Que perdeu Uma tráquima E aqui Eu começo A pregar Porque o texto Diz Qual é a mulher Que tendo Tais tráquimas Diga dez Diga dez Diga dez Qual é a mulher Que tendo Tais tráquimas Se perdendo Uma delas Não acende A candeira Aleluia Aleluia Maravilhão Pega Fafora Aleluia Fave a casa Aleluia Buscando com diligência Até encontrar Eu não sou de fazer isso Mas dá uma olhada Pra alguém do seu lado E diga assim Tá na hora de limpar a casa Tá na hora de limpar a casa Meu Deus Bata no peito Assim Diga pra ele Casa Diga Tá na hora de limpar a casa Na hora de limpar a casa Tem muita gente Que atribui toda a culpa Ao diabo A porta fechou Foi o diabo O desemprego Foi o diabo Tá passando luta Foi o diabo E Deus tá dizendo Não tem nada de diabo Nessa tua prova Não tem nada de diabo Nessa tua luta É o próprio Deus Que permitiu Isso tudo acontecer Só pra você acender A caminha de volta Agora você não entendeu Pega na mão da crente Do teu lado Balança ele Até a bruta Cai da cabeça Balança ele Até a dentadura Sai da boca Desce com ele E diga assim Deus sabe É onde mexer em você Diga pra ele Deus sabe É onde tocar Meu Deus Você é Enquanto Deus não mexe Você não acende A caminha É o que eu fiz Eu vou aparecer Você perder Alguma coisa Só pra acender É É É Aleluia É É Ô Brônia É É É É Um minuto de glória a Deus Um minuto de glória a Deus Senhor que veio Mas como eu estou perdendo Agora do mesmo jeito Eu não agora a Deus Por aquilo que Ele está Eu agora a Deus Eu não adoro a Deus Eu não adoro a Deus Eu não adoro a Deus Aleluia 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 Olha a olhada pro crente Do teu lado E diga aleluia É a hora que Deus faz A gente perder alguma coisa Aleluia Aleluia E glória Aleluia Está tudo legal Está tudo legal Está tudo beleza Mas ela foi procurar a dracma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Quando ela vem Pegar a décima Aleluia Aí ela olha e vem e diz Perde Ela pega a candeira E acende Aleluia Aleluia Glória a Jesus Dá uma olhada pro crente Do teu lado E diga assim Você sabe quem é a candeira É forte Você só não acende a candeira Porque a candeira acesa Vai mostrar quem você é de verdade Aleluia Aleluia Candeira acesa Vai mostrar a bagunça Que está dentro da casa É Aí você prefere ficar com a candeira apagada Porque a gente vai viver de qualquer maneira Mas a candeira acesa Mostra a sujeira que está dentro da casa Meu Deus Aleluia Aleluia Amém 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 aí, agora ela cai, o marido está nas drogas, o filho está na bagunça, eu quero ver ela adorar agora, eu quero ver ela adorar agora, aí o diabo diz, agora ela cai, agora ele cede, a lamparina acesa, o buraco na frente, o diabo diz, agora ele pisa, agora ele pisa, agora ele pisa, é Deus dizendo, se a lamparina tiver acesa, o diabo não tiver de mão, abro a boca para o melhor do Senhor, eu vou te doar, abro a boca para o melhor do Senhor, abro o volume na sua adoração, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei de que Aneia você chegou Mas assim diz o Senhor Eu estou acendendo A tua cadeia Amor 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 Tem coragem de tirar do teu caminho Quem vai tirar sou eu Diz o Senhor Você não está percebendo Que está atrapalhando a tua classe Aleluia 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 Glória É que eu gosto dela Não pastor É que a minha amiga E Deus está dizendo Está atrapalhando a sua casa Deus está dizendo Eu vou começar a mexer em algumas coisas Meu Deus Só para fazer você acender a candeira Olha para alguém do seu lado Diga, você sabe como acender a candeira Você sabe como acender a candeira Glória Joelho no chão É Deus está dizendo Eu estou com saudade de crente Aleluia Glória É que está tudo legal É que está tudo no lugar Aí agora não precisa mais de candeira acesa Só que Deus está dizendo Eu sei como mexer com você Glória Glória a Deus Eu sei aonde tocar para te fazer acender a candeira de novo Aleluia 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 Amor Amor Não precisa mais de candeira de novo E a candeira de novo E a candeira de novo Aí meu Jesus Pega a vassoura Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Pra fora Aleluia Essa amizade que não me aproxima de Deus Pra fora Glória a Deus Esse namoro que só me faz pecar Pra fora Glória a Deus Eu vou falar por aqui que eu nem sei se lá tá bom Pastor Gilberto, mas tem hora Que Deus prefere que nós Venhamos perder coisas Do que Ele nos perder Para de reclamar Eu perdi, perdeu mesmo Aí minha cabeça levanta e continua adorando Pastor, você tá falando é porque você não perdeu nada não Então eu vou te falar Faz quatro meses que eu me derrubo Que eu perdi a minha filha Faz quatro meses que Deus disse É minha essa menina Não vai ser tua, é minha Aí o diabo ela diz Agora ela impara O diabo ela pra minha esposa e diz Agora ela para No outro dia Eu tava no altar adorando a Deus Eu tava no altar falando de Jesus Então tá na hora de você entender Que Deus permite a dor Mas Ele tem remédio pra só nada Diga na mão de alguém Diga assim Deus permite a dor Diga pra ele Deus permite a ferida Mas Deus tem remédio pra só nada Eu não sei como você chegou aqui Mas assim diz o Senhor Eu não vou te deixar no meio dessa bagunça Eu não vou te deixar no céu Não vou te deixar no Jaw E eu não vou te deixar no canto Eu vou dar um minuto pra você Pra você falar pra ele o que não dá pra falar pra ninguém As cores só que não dá pra contar pra ninguém Só pra ele Vai lá Que ouvindo As cores só que não dá pra contar pra ninguém Só pra ele O céu desceu nessa casa e está ligando E ele está fazendo o meu formular Que bondade E não dá pra mim Ainda assim Se eu pudesse Vou daria a graça E não vai me dar Toda a mente o que vive Provei minha voz Aleluia! E as filhas E não vai me dar E elas não vão Me esperar A que bondade Canta contigo Perdoa a ti A primeira é a ovelha que tem coragem e vai embora A segunda é a dracma que está dentro de casa, pastor Meu Deus, aleluia Meu Deus, está dentro de casa, mas está perdido Aí eu te pergunto, se está dentro de casa, perdeu ou não perdeu? Se está dentro de casa, não perdeu, sim ou não? Mas e se não acha? Perdeu Assim é a interpretação Primeiro é a ovelha que vai embora Meu Deus O pastor vai atrás e traz de volta Aleluia A segunda é a dracma Que está dentro da casa Aleluia Mas está perdida Só que eu dou glória a Deus Que a mesma graça que busca quem for É a mesma graça que acha quem se perder dentro de casa Eu vou repetir de novo isso aqui Eu dou glória a Deus É o mesmo valor para quem foi E o bom pastor traz de volta É o mesmo valor para quem se perdeu dentro de casa Aleluia A Deus me trouxe aqui lá de Soriado para te dizer Eu estou trazendo quem foi Mas eu também estou encontrando quem está dentro de casa Aleluia Ele até vem no culto Mas ele não consegue adorar Ele até vem no culto Mas eles não conseguem glorificar O céu está dizendo Eu estou te encontrando agora Estou te passando de volta Eu estou trazendo quem foi Eu estou trazendo quem foi Eu estou dentro de casa Mas estou perdido Hoje Deus quer te trazer de volta Aleluia Cadê a primeira dracma que se perdeu dentro de casa? Aleluia Pastor eu estou aqui no culto Mas eu estou perdido Está na hora de voltar filha Aleluia Está na hora de voltar filho Cadê a primeira arma para Jesus? Sai do teu lugar e venha à frente Rápido Eu te quero de volta Rápido Não dá mais para continuar desse jeito Rápido Rápido Está vindo a primeira Está vindo a segunda Está vindo a segunda Está vindo a terceira Está vindo a quarta Está vindo a quinta Rápido 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 Eu não vou te dizer Que bagunça nenhuma Se eu estiver, eu vou me agarrar